Dia dezoito de setembro, assista ao vivo, aqui na Rede Vida, Bote Fé. Um evento que comemora a chegada da cruz da Jornada Mundial da Juventude, direto do Campo de Marte, em São Paulo. A partir das dez da manhã, shows e bênçãos de Padre Evaldo, Padre Fábio de Melo, Padre Reginaldo Manzotti, Frei Rinaldo, Padre Juarez e Padre Robson. E às quatro da tarde, chegada da cruz da Jornada Mundial da Juventude e celebração eucarística com Dom Odilo. Durante toda a programação, boletins e flashes ao vivo. Bote Fé, dia dezoito de setembro, aqui na Rede Vida, o canal da família, uma TV para fazer o bem. Amém. Amém.